Oiê! E aí, povos e povas? Fale, manhinha. Boa tarde. Oxi. Que boa tarde? Ninguém sabe nem que horas o povo tá vendo esse vídeo. Bom dia, Fernanda. Então, bom dia, boa noite. Limpi o dente, tá sujo de batom. Ô, manhinha, é feia, viu? Lentão, tu é feia. Hoje, na pele aí, você é convidada aqui, você só fala o que eu perguntar. Vai, calada. Vamos logo. E hoje, a convidada no nosso canal é ela, Boiçola, a nossa família é muito unida. Parece muito. Bota aí, bota aí, Matheus. Está no ar, o canal da dona. E hoje, o nosso vídeo é Eu Nunca. O que será que já aconteceu com manhinha e como foi? Se você ainda não se inscreveu no canal, você já se inscreve, deixa o seu comentário, tá? Ativa as notificações e não sai daqui. Vamos lá, Tantã? Vamos. É feia. Eu nunca namorei escondido. Já. Eita, safada é ela. Agora. Agora, deixa eu falar. Vai. Estou com 12, 13, namorava, se escondido. Com 12 anos, mãe, eu namorava. E não me diz a senhora. Eu? Eu? Eu faço raios na aurora. Eu mesma não, não, não. Mas aí é sobre você, você não vem a querer enrolar, não. Me dá esse exemplo. Olha, ela querendo mudar de assunto. Eu nunca menti pra ir pra uma festa. Vai, Tais, é pra tu. Essa é pra mim? Eu já menti. E você também já menti. Eu vejo a ver o socorro. Quem é socorro? Minha irmã, né, Tais? Socorro. Foi o dia. Eu nunca fiquei com duas pessoas ao mesmo tempo. Não. Mãinha, diga a verdade. Diga. Mulher, diga. É pra mentir? Segundo a lei de Neu da física, de dois covens... Não, mas não era na mesma hora, não. Era um dia que ficava com um e outro dia com o já. Não teve, mulher. Olha pra cara dela. Por que ela tá rindo? Aí, ó. Pois eu já. Olha lá, eu tenho pressão alta, viu? Nunca repetiria. Nunca. Já. Nunca repetiria. As notas dela eram péssimas. Ai, nossa senhora. Nunca repetiria, meu filho. Eu sou a professora do estado mais nova da cidade de Aurora. Eu era tão nova que eu recebi o contrato e não podia assumir, porque eu não tinha... Eu não acredito numa coisa. Histórias patrâneas. Eu nunca dei PT. Ela? Isso, você não... Ave Maria! Nunca deu PT. Quer PT? Já deu. Feito? Você beber até na noite da mãe. Quem mais dá PT é ela. Inclusive, ontem tava de ressaca ali, ó. Vomitou, vomitou. Ela, da PT, não tem quem acompanha o passo dela. E a senhora também, quando pipi, hein? Não, mas isso aí foi por muito tempo. Quem é que não bebe cerveja hoje? Olha aí, já tá, ó. Minha bebe cerveja. Aí, ela já tá revelando. Eu tô falando da vida além. Eu nunca briguei. Ó. Essa daqui é briguinha do Sanu Pinto. E você mais ainda. Olha, moinha acordou, a paz acabou. Moinha, quando ela acorda, a paz acabou total. Porque ela só fala gritando. Ela gosta de... Olha, moinha, ela é tão de um jeito que quando não tem ninguém pra brigar com ela, ela briga com ela mesma, mas ela não deixa de brigar. Entendeu? Ela me jogou no chão. É. Melhor do que no lixo. Eu brigo meio, e só brigo na cara. Eu nunca mandei mensagem no WhatsApp e me arrependi. Ela não mandou porque ela não tem WhatsApp, mas ela manda SMS. Não, que Deus. Não, você manda SMS. Ela manda, assim, a folha da Bíblia toda. E quando ela manda áudio, que ela pede o telefone do povo, ela diz, bota aí um áudio pra Thaís. Ela já gravou um áudio pra mim de 45 minutos, falando sem parar. Você puxa a minha. Não, e eu não escuto, né? Porque eu não vou parar pra poder ouvir o áudio de 45 minutos. Não, isso também não é ver... Eu não sou nem a menina, fala pra ele. Foi bárbaro, não foi? Foi bárbaro. Não, mulher, bate direita. Eu nunca fui assaltada. Peraí, peraí, peraí. Acabei de ser assaltada na minha própria casa. Ô, mulher, tu ainda tá falando disso? Você tá perdendo. Ai, meu Deus do céu, mulher, mas é outros assaltos, aí tá na rua, uma pessoa roubou, bateu o telefone. Peraí, tá aí. Eu não sei quem foi, porque eu não vi. Ai, meu Deus. Quem foi, não? De gato e de cachorro. Porque eu tinha 1.500 reais. Mulher, é 1.050 que tu falou, aí tu já tá dizendo que é 1.500. Isso é tão truqueira. Eu fui trabalhar de ressaca. Já? Já demais. Quem mais vive de ressaca é ela. Tanta segunda ela tá de ressaca. Mas vai passando mal e leva o chá de bolo. Ave Maria, o chá assim de bolo não tem mais de dentro da boca. Entendeu? Mas com tudo isso eu digo, é melhor tá de ressaca que tá falando da vida. É, e ela fica de ressaca e fala da vida alheia. Você fala e eu tenho como lhe provar. Pois prove. Eu, mas você quer que eu fale aqui? Fale. Mãinha, porque quando eu tô gravando a senhora pega e fala. Eu nunca mandei nude. Mandei nude? Minha filha, essas perguntas assim modernas eu não entendo o que é. Como é a pergunta? Não sei decifrar não. Como é a pergunta? Não sei decifrar não. A de uma foto nua? Claro que não. Acho que nem o corpo dela não é bonito pra isso, né? Eu nunca me apaixonei porque não devia. Ela? Mãinha só se apaixonou por boi errado. Eu? Eu também. Eu sou igual a polícia, viva atrás do que não presta. Mãe não presta não. Mulher, não diga uma coisa dessa, mãe. Não, mãe, ela tá bom porque tu valente e o policial é valente, mas pô, dois bicudos não se beijam. Eu quero dar uma ser presa. Eita, hoje eu vou dizer, viu, por mais vídeos assim, gostaram, querem mais participação de manhã, o pessoal tá dizendo não. O povo gosta demais quando eu sou espontânea. Quem vai encerrar o vídeo agora é só eu. Quem é sua mãe? Tu sabe como é que encerra? Quem é sua mãe? Tá, e como é que tu vai encerrar? Falando do jeito que eu quero falar. Qual? Compartilhe. Digo que gostou, que não gostou, o que é presente. Manda o povo se inscrever no canal. Manda o povo se inscrever no canal, viu? E aí? E aí? E aí? Vocês vão amar o meu pai e paixão. Vamos deixar o like? Pronto? Pronto. Desocupou?